Fala galera, aqui é o Yuri Haji, trazendo mais um vídeo, tênis dos anos 80. Esse daqui é o Faroite Estrelinha, Estrelinha Faroite. Ó, aqui ó, mas agora a gente vai fazer o desafio de eu contar até 7 pra você se inscrever no canal, deixar o like e escrever nos comentários. Faroite, o Faroite dos anos 80. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, deixa o like, se inscrever no canal e colocar nos comentários. Ah, esqueci esse nome. Faroite, estrelinha, vocês colocaram nos comentários dos anos 80? Aqui ó, esse é o Faroite, estrelinha azul, uma estrela e um negócio que é tipo uma seta. Pra cá, ó, duas, dos dois lados. Aqui tem os detalhes, ó. Aqui é o Faroite que tá escrito número 42. Ó, vocês estão vendo, ó, mas aqui ó, tem um detalhe, ó. Tipo uma rua, uma curva assim, ó. Vocês estão vendo, ó? Aqui, ó, é tipo de folha. Ó, aqui embaixo, ó, muito legal. Ó, ele é meio bege com branco. E não se esqueçam, eu vou deixar no link da descrição, todos os vídeos, tá bom? Aqui. Agora, já que vocês viram os tênis dos anos 80, tem mais, mas depois eu mostro pra vocês, tá bom? Eu vou finalizar o vídeo, tá bom? Se inscreva no canal. Tchau! Yuri Rádio! Tchau!